Bom dia, boa noite meus amores desse canal Cleo Fofoqueira Sentiram a minha falta meu povo Cleo Loyola estava por aí dando umas voltas e vendo e averiguando para tirar carrapatos de safira dos meus olhos Mas eu não poderia deixar de vir aqui comentar como é escamargo sangue puro né Que hoje é aniversário de pé de tode, é pé de tode Quem conhece a história da menininha, é da menininha pé de tode Conhecida como Lucieli Camargo Barraqueira e esposa aí do jogador Denilson Ai papai Vocês querem ouvir mesmo o que eu tenho para falar? Remédios Safira, remédios Para você que não é inscrito nesse canal, se inscreve, ative o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente aonde você estiver E não esquece de deixar aquele super like para a gente Fortex aí para fortalecer aí as plataformas digitais de todos os nossos canais Eu também tenho o canal História com Cleo Loyola E também o canal Boca Grande O canal Cleo Fortex e o canal Eu Sou Mãe Graças a Deus por tudo isso, porque Deus é bom Gente, 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 gente da gente Muita gente sabe aqui, né, que eu já contei a história de pé de tode Que quis dar aí, que é da onde muito chique hoje em dia, esquecendo da onde saiu É, da onde saiu, eu não entendo certas pessoas, né, Lucieli, como você Que saiu da bosta, da merda Morava no Parque Ateneu, entendeu? Você não tinha muito bem uma pessoa para olhar por você quando sua mãe ia trabalhar Porque de primeira a Dona Helena dizia que era cozinheira Depois eu fiquei sabendo, na realidade, que ela era auxiliar de cozinheira Importante que ela trabalhava da Arisco, né Mas que a Dona Helena também mentia, mentia muito Mas quem não mente, na verdade, gente Todo mundo mente Mas Lucieli Camargo, que dá um amor de muito chique, né Que praticamente não conversa com Marlene Bostex Marlene Bostex é quem criou, na realidade, toda a família junto com Emmanuel Camargo e Zé Botinha Devia criar um pouco de vergonha na sua cara, ô Lucieli Que você ainda pegou o boi de ter casado com o Denílson Porque eu não sei nem o que ele viu e você pode falar a verdade Não sei, não me entendo e também não quero saber Porque barraqueira e chulézenta igual você é Pelo amor de Deus, você sabia, gente, que a Lucieli não gostava de banhar Por isso que o apelido dela na rua era Pé de Todd, meu bem Por onde ela passava era chamada de Pé de Todd, meu bem Não queria banhar de jeito nenhum, se rasgava Quando alguém mandava ela banhar, a menina se segurava nas paredes A menina dava birra A menina pirava a cachuleta Pensa num trem esquisito Aí hoje eu vejo as fotinhas dela com a cara meio assim de lata amassada, né Aquele narizinho dela empinado Assim, ó Narizinho empinado Como se fosse a dona da cocada preta, né Esse povo realmente esquece da onde sai, gente Porque não é possível Esquece que vai morrer, vai feder igual qualquer um Que caga igual todo mundo caga, mija igual todo mundo mija Entendeu? E dá um anjo chique, vivem nos barracos Que só realmente quem tá nos bastidores pra saber Você, Luciano, que nunca foi na realidade, né Vamos dizer assim, você nunca foi E nem é até hoje exemplo pra ninguém Ainda bem que você arrumou esse bestalhão aí do Danilson Que te supeta, te aguenta Porque pra ficar perto de você, você é um ser insuportável Eu bem que sei disso Porque eu praticamente criei você Porque sua mãe saia pra trabalhar E o seu pai Como eu morava lá na casa da sua mãe Né Eu ficava lá Eu ainda acabava sendo babá de todo mundo E acabei com a mão no rabo Babá do Camargo, né Tinha que aguentar as loucurosas do Hélito Hélito até que vai, né Por causa que tava naquela cadeira de roda sua Não sabia nem limpar o rabo sozinha Entendeu O Walter que era chamado Tarda Quem sabe quem é o Walter Que o Walter ele é gêmeos Com o Hélito e o Camargo Ninguém nunca fala que o Hélito e o Camargo tem uns gêmeos, né Pelo amor de Deus Sabe que o Walter passa a mão em tudo que vê? É a mão leve Tudo que vê, meu bem Deixou uma bolsa perto dele Quando você vê não tem mais nada dentro Pelo amor de Deus Todo mundo sai correndo Quando vê ele com suas bolsas Ou então tranca e fecha debaixo da perna Que o cara tem uma mão leve Ou tinha, quem sabe, melhorou Que ninguém merecia E eu não podia deixar de vir aqui no seu aniversário, né Que tá muita gente ali Ai, parabéns, Luciene Pra vir aqui dizer Cria vergonha na cara E seja mais unida com a sua família Cria vergonha na sua cara E valoriza mais a sua irmã Marlene Bostex Cria vergonha na sua cara E valoriza mais a sua mãe Tá? O seu pai nem tanto Porque infelizmente ele já foi E você nunca valorizou Porque você sempre foi uma péssima filha É egoísta Só pensa em si próprio Nunca gostou de ajudar ninguém Pensa em outra carniça miserável Miserenta Que deixa os três estragar Mas não dá pra ninguém Essa Luciene Camargo Um troço, moça Que ninguém entende Não gosta de fazer nada pra ninguém E ainda fica dando um de nariz empinado Ó Na chiqueza que nunca teve Né, meu bem Quem te conhece Que te compre, né, Luciene Quem te conhece Que te compre lá na fazenda Humilhando até os cachorros Né, aí depois A máscara caiu rapidinho Mas aí encontrou um negão, né Fortex Que é o Denilson Que realmente tem que suportar Uma dragãozinha Como você Né, pé sujo Ha, 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 ha Eu tô terrível Ha, ha, ha Hoje eu tô terrível Cês não tem noção Aí eu tô vendo pra lá Eu tô vendo pra cá E um YouTube babando A Luciene Outro YouTube Ei, fulano mandou um recado Meu fulano mandou um recado Aí eu vou no meu Instagram Né, como eu sigo alguns Da família Camargo Por ser uma isca Camargo, sangue puro Né, claro que eu tenho Que tá seguindo Aí eu vejo Ai, parabéns, minha irmã Ai, parabéns, minha irmã Ai, parabéns, minha irmã Depois de uma puxada da orelha Pô, tem tipo Puxada da orelha De todo mundo Vocês dá parabéns pra ela Ha, ha, ha Eu vi que dá parabéns Também é um coice Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ai, papai Eu olho que tudo vê Ha, 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 ha Maléfica Feio que você faz Deixa minha cunhada em paz Tá, eu gosto dela Pra ela eu não dou cremes vencidos Porque pelo menos o Denilson Comprar as coisas direitos pra ela Também ela é digital influência Agora, aqueles cremes que eu dei Pra Marlene, Vostex Nossa, eu chamei ele igual pra Loyola Também pra Dona Helena Que é uma minha sogra Tava tudo vencido Ha, 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 ha Dei cremes vencidos sim Perfumes vencidos sim, entendeu Tu tava vencido Por isso que eu dei daquele jeito Que eu sou digital influência Feito de mundo Peguei e dei pra elas tudo E é só assim Ela fica alegria, alegria Fica alegria Entendeu Quando vê o Dona alguma coisa Uma bolsa Uma chinela Um tênis rasgado Entendeu Fica alegria, alegria Só com a Loyola Que não se vende Como ela fala mal de mim Fala mal da Zilu Fala mal de todo mundo E eu quero é dar um cagadorinho Pra ela nesse Natal Cagadorinho de ouro E com a Loyola Fica do meu lado Cara Fica Fica do meu lado Te dou cagadoro Gente, vamos rir um pouco Dessa palhaçada, né Que muita gente acha Que é lindo Que é maravilhoso Que são esses famosos Que a maioria Tudo vive encapado E a gente pelo menos Tem que vir tirar sarro De certos aqui Né, pé de Todd? Ha, 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 ha Vocês não tem noção Como é que ela era Quando eu vi ela Com aquele cabelo esticado A boquinha também é assim Eu vi, eu vi Cuidado Eu não dou conta E começo a rir Tchau, gente É, vou tomar meus remédios Boa noite Parabéns, pé de Todd Que vergonha na cara Que você tá precisando, né? Já tá ficando bastante velhinha É, já tá da minha idade? É quase, né? Ha, 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 ha